Tá precisando daqueles Fifa Points pra dar um upgrade no seu time? Vai de Reis dos Coins, a melhor opção para o seu Gift Card. Link na descrição. Mano, a EA, velho, é uma coisa de louco. Ela não cansa de surpreender a gente. Ela não cansa de surpreender a gente. Mano, chegou aí a atualizaçãozinha de quinta, né? Vamos tá dando uma olhada aí, ó. Primeiro vou começar aqui pela loja, né? Vamos ver se chegou algo novo aí. Aqui em destaque, mano, acho que não chegou nada, né? Só o passe novo ali, o de R$27,90, R$54,90. Tem o passe da Autotes também, eu não comprei esse passe, tá, pessoal? Bom, aqui não chegou nada de interessante, né? Vamos aqui na oferta limitada ver se resetou alguma coisa. Também nada de interessante aqui, né? Vou dar uma passadinha rapidinha aqui nas abas. Nada aqui, flashback. Nada. Flashback atualiza amanhã, né? Então não chegou nada ainda. FIFA Points aqui, mano, não chegou nada de interessante também. Vamos tá dando uma olhada ali na aba das trocas do evento Totes. Acredito que não tenha mudado nada aí também, tá bom, pessoal? Se eu não me engano, a atualização dos Totes aí é na terça-feira, então não vai mudar nada agora. Mas quem sabe, né, mano? Não chegou nem a atualização aí, então acho que não muda nada. Ah, é. As trocas ainda estão iguais. E se liga, pessoal, chegaram aí as cartas, as novas cartas do evento flashback, né? Vamos lá dar uma olhada. Olha, essas cartas chegam amanhã aí, tá bom? Olha, as cartas flashback. Vamos dar uma olhada aí nas cartas que chegaram aí. Aqui em Galeria do Jogador, ó, temos aqui o CR7, o Pogba. Ah, acho que é só o CR7 e o Pogba, né? O Maguire, mano, pra quem queria a carta do Maguire, tá aí, velho. Lento, como sempre, né? Passe ruim. É o Maguire, né, mano? Não tem como esperar. 1,94m, pelo menos ele é alto, tá? Pelo menos ele é alto. Vamos ver se ele é forte. É, 150 de força. Ó, opa, aqui já me despertou o interesse, mano. Ele é lento, porém ele é alto e forte pra caramba, mano. Forte pra caramba, olha. Impulso de dividida. Pô, eu vou atrás dessa cartinha, mano. Eu quero testar essa carta aqui. O Maguire é o meme do nosso FIFA, né, mano? Então, com certeza eu vou atrás dessa cartinha, né? Temos o CR7 aqui também, mano, que tá sensacional essa carta. Pô, poderia vir de ponta, né, mano? Essa carta do CR7. Poderia vir de ponta, ó. Cartinha no Alnassar, né? 183 de ritmo, 150 de finalização, 118 de passe. Tá ruim no passe aí o CR7, hein? 139 de drible. Ele tá driblando muito, hein, mano? Dribuladorzinho o CR7. 1,87m, avançado baixo. Carretilha. Aqui e agora, né? Falta com chute colocado, firula, chuta de longe, chute de trivela. É, tá uma carta boa, mano. Mano, ó, força 127 não tá tão bom, mas também não tá tão ruim, né? E, mano, se liga. O que me deixou mais indignado, o que me deixou mais indignado nessa atualização de quinta foi o novo passe, velho. Olha, se liga só. Eu vou comprar, tá? Eu já vou adiantar pra vocês que eu vou comprar, porque eu sou criador de conteúdo, pessoal. Então, eu compro isso aqui pra criar conteúdo. Se eu fosse só um player normal, eu não compraria isso, mano. Olha só, se liga. Primeiro a gente vai tá pegando aí a cartinha do Frimpong, né? Eu vou pegar essa carta pra usar numa troca, farmar algumas coisinhas aí, né? Não vou usar essa carta do Frimpong, até porque eu tenho o Frimpong e o Tots. E aqui, velho, se liga, ó. A EA colocou premiações, né? Colocou moedas, vamos ver, ó. Pacote de 100 a 50 milhões. Mas a chance de você tirar 50 milhões aqui é quase mínima, né? Olha, uniformezinho novo, mano. Tá legalzinho esse uniforme, tá? Tá legalzinho. Tomara que tenha uniforme 1 e uniforme 2 pra não bugar, né? Impulso. FIFA Points. Joias. Vamos ver aqui, ó. É, até 50 milhões de novo. Vamos lá, ó. Esse pontos do passe, mano, eu tô com um monte, olha. Eu tô com 300 aqui, só que não tem o que eu fazer, tá ligado? Eu não tenho o que eu fazer. Eu não tô entendendo por que a EA tá dando mais desse ponto, sendo que não tem o que a gente fazer com ele, tá ligado? Não tem o que fazer com ele. Caraca, velho. A EA é uma coisa de louco, mas o melhor ainda está por vir. Olha, a cartinha é 5, 300 mil coins, que é porra nenhuma, né? Mais um pack aí, ó. Até 50 milhões. Você não vai conseguir tirar 50 milhões. Vai ser muito difícil, mano. É, carta 106 mais. Ó o pessoal se inscrevendo aí no canal. Tamo junto. Vamos lá. 250 FIFA Points, mano. E aqui, olha, vamos passar mais rápido, porque tem uma surpresinha aqui pra gente, mano. É uma surpresa boa e também uma surpresa ruim, tá ligado? Aqui na casa 60, ó, vejamos que tem aqui a carta do Nedved. Porém, mano, é bom porque tá ali na casa 60, a gente vai conseguir resgatar mais rápido. Porém, é ruim, mano, porque a carta é inegociável. O que que a EA tá querendo fazer com isso, mano? Por que que trouxe a carta inegociável? Geral com carta inegociável já no time. Tem gente que pega o passe, mano, pra vender a carta, pra fazer algumas fões. E a EA me dá uma dessa, mano. Preço zero e a carta inegociável. A carta é boa? A carta é excelente, mano. Olha, 149 de ritmo, 150 de finalização, 143 de passe. É muito boa mesmo. 151 de drible, 78 de def e 116 de físico. 1,77m, médio, médio, né? Ó, giro, reverência. Não lembro dessa comemoração, mano. Se você lembra, deixa aí nos comentários, tá? Cruza cedo, chuta de longe, driblador veloz. Mano, é uma carta excelente, ó. 117 de força. Achei um pouco fraco, né? Mas é um ponta, não tem jeito. Finalização, 156, mano. Por ser um ponta. Uma finalização dessa, tá absurdo. Força do chute, 160. Mano do céu. Essa carta aqui tá muito boa. Porém, é aquilo, né, mano? A carta é inegociável. Eu não gostei. E, tipo, tem o lado bom de você ter pego ela aqui no level 60. E tem o lado ruim, mano. Eu tava assistindo agora há pouco a live do Invictus e o Cotinho aqui fez um comentário interessante, mano. Olha só. Da casa 61 até a casa 75 são recompensas que a gente não vai ter mais no passe, tá ligado? São, ó, uma... São, tipo, sei lá, 14 recompensas que a gente não vai ter mais, tá ligado? A EA simplesmente tirou 14 recompensas do passe, tá ligado? Eu não sei se isso aqui tá bugado, essa carta aqui ser presa, tá? Eu acredito que não, que não está bugada. A EA quis, ó, agora mudou ali pra 600 milhões o valor da carta. Mas eu acredito que não tá bugado isso aqui não, tá, pessoal? A EA quis trazer a carta aí inegociável. Ela já tá trazendo nos outros passes as cartas inegociáveis. Eu só não entendo por que ela fez isso, mano. O passe continua o mesmo valor, tá? 27,90 ali. Porém, mano, foi retirado 14 recompensas. 14 ou 15, mano. Acho que é 14, né? Mas foram tiradas 14 recompensas, mano. Olha lá, 300 mil, 300 mil, 300 mil, 300 mil. Aqui tem um pack que você pode tirar de 100 mil a 50 milhões. 300 mil, 300 mil, 300 mil, 300 mil. Mais um pack que você pode tirar até 50 milhões. 300 mil, 300 mil, 300 mil, 300 mil. E um pack aqui que você pode tirar de 300k a 100 milhões. Mano, isso aqui não é nada. Aqui você não... Assim, você pode tirar esses 100 milhões, tá, pessoal? Só que é uma coisa quase impossível, mano. É coisa quase impossível. Você vai tirar ali no máximo 1 milhão, 2 milhões. Eu sei porque eu vi ali no outro passe, tá? E esses 300 milhões de coins é a mesma coisa que 300 mil, né? É a mesma coisa que nada, mano. É a mesma coisa que nada. Deixa aí nos comentários o que você achou disso, tá? Eu, particularmente, não gostei. Não gostei, tá? Gostei aqui, beleza. A gente tá pegando a recompensa principal no level 60. Porém, mano, pra gente tá pegando aqui no level 60, a gente perdeu aí 14 recompensas do passe. A gente tá pagando por isso, mano. E a EA simplesmente tirou 14 recompensas do passe, tá? Queria deixar os créditos pro Cochuk, tá bom? Eu vi o comentário dele falando sobre isso na live do Invictus. Então é nóis, Cochuk. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam disso, mano. Acharam bom a EA ter adiantado aí pro level 60? Acharam ruim? Eu quero saber a opinião de vocês, tá? Eu tô aqui com 256 FP, mano. Vamos abrir uns packs ali na loja? Só pra... Pro vídeo não ficar vazio? Quem sabe a gente não dá uma mitada aqui, né, mano? Quem sabe? Nada é impossível pro kitão, velho. Vamos primeiro comprar... Eu tenho aqui também um Kai 300 de joia, né? Dá pra abrir um pack do flashback. Porém, eu acho que eu vou deixar pra amanhã, né? Vou ver se dá pra tirar a cara do CR7 ali. E se não der, eu deixo pra amanhã. Vamos abrir isso aqui primeiro, né? De 50 FP. A gente abre ali todos os dias. Bora lá, então, né? Packzinho comprado. Packzinho na tela. Vamos lá. Se vir a telão aqui já é imitado, hein? Mas eu quero ver, vira. Meu, a cara 107. Opa, farmei. 10 milhões, tá bom. Tá bom. 10 milhõezinhos aí pra conta do Kito. Vamos pra mais um aí, então, né? Olha lá. Vamos ver. Packzinho, totes na sua tela. 50... É, aqui já foi F total, né, mano? Agora a gente tem um pack ali, ó, de 100 FP, né? Vamos tá comprando ele aí também. Cadê ele? Aqui, ó, nosso pack de 100 FP. E vamos ver, né? Quem sabe a gente não dá aquela imitada gostosa aqui agora. Se vier telão aqui já é lucro. Vamos ver. Vem telão, mano. Vem telão, ienzinha. Nada de telão. Mas veio uma cartinha 104 aí, ó. Do Josué. Não queria, mas é melhor do que nada, né? Vamos aqui na obra do flashback aqui, então. Primeiro eu vou abrir esse pack grátis, né? Pack grátis de todos os dias. Quem sabe aqui a gente pode imitar também. É muito difícil? É muito difícil. Ai, nada. É muito difícil, velho. É muito difícil. E, mano, a gente tem esse pack aqui, ó. De 1250 joias. Deixa eu ver se já tá saindo a carta do CR7. Pô, tá saindo o Navas, o Ibra. Eu acho que o CR7 ainda não sai. Mas mesmo assim eu vou abrir esse pack, mano. Eu vou abrir esse pack. Já tamo aí, né? Já tamo na chuva pra se molhar, né? Aqui, velho, a chance de vir telão é bem alta, tá? Se não vier telão é porque o kitão tá muito azarado. Então vamos lá, mano. Packzinho aberto. O telão está na tela. Aqui, mano, é muita chance de vir telão, ó. Pô, nem sei que bandeira é essa, mas é volante. Ah, é aqueles bostinha lá, né, mano? Que ninguém quer. Tá aí, ó. E a Niyama. Essa lenda aí que não dá pra vender, provavelmente, né? E é isso, pessoal. É demais é isso, tá? Eu não vou comprar o passe nesse vídeo. Porém, eu vou tá comprando ele, tá bom? Vou tá comprando ele aí. E, mano, deixa aí nos comentários o que vocês acharam disso, tá ligado? O que vocês acharam, ó? A EA adiantou aí o nosso passe, a nossa recompensa principal pro level 60. Porém, a gente ficou sem o restante das recompensas, mano. Porque isso aqui, pô, dá 300 mil coins. Isso aqui não é nada, tá ligado? Isso aqui não é nada. É absolutamente nada. Nada, nada, nada. Eu não gostei disso, tá bom? A EAzinha aí, mano, ultimamente está só cagando no nosso Fifinha. Não sei se eles estão querendo queimar o nome do Fifa aí. Sei lá, mano. Porque vai trocar de nome, né? Agora vai se chamar EA Sports FC. Mas eu queria entender o que eles estão fazendo, mano. Não gostei também da carta vir inegociável. Porque eu mesmo sou uma pessoa que ia comprar o passe pra resgatar essa carta e vender, tá? Então isso não vai ser legal pra mim. E, mano, é isso, né, velho? É a cartinha do Openda. Openda aí, ó. 3 barra 5, 3 de finta. Já não presta, né, mano? Corre bem ali, mas não presta a carta. Por causa dos 3 e 5 de perna e os 3 de finta. E demais é isso, mano. Aqui nos eventos não chegou nada também, né? Aqui na aba Tots nada. Aqui também não mudou. Vai mudar amanhã, pelo jeito, né? Ó, expira em 8 dias. Não, acho que aqui não muda amanhã, então, não. Tá procurando um lugar pra assistir aos jogos do seu time do coração? Então eu quero te apresentar a YouCine, mano. Um aplicativo onde você consegue assistir jogos de futebol em tempo real. TV ao vivo e o melhor. É gratuito, velho. Infelizmente, a aba aqui de filmes e séries não é mais grátis para celular. Porém, para TV e PC ainda é grátis, mano. Não tem jeito. YouCine é o melhor aplicativo, velho. Quer assistir um filminho no final de semana com a morena? Um jogo no seu time do coração? Vai, YouCine. Parceiro oficial aqui do canal, velho. Tamo junto, YouCine. Bom, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Rapidinho, tá? Só pra estar trazendo as informações aí pra vocês. Não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.